A CIDADE NO BRASIL O que eu estou fazendo? Mas ele parece perfeito. É claro. Ele deve ser um dos cabeças dos tranqueiras. Faz sentido. Se eu fosse rico e quebrasse todo dia, eu ia me contratar para me guinchar o dia inteiro, hein? Temos de nos infiltrar naquela reunião. É o único meio de sabermos quem está por trás. Espere um instante. Por quê? Não se mexe. Hum, bom trabalho, caixa de brita. Obrigada, Finn. Rapaz, eu queria que meus amigos me vissem agora.